Fala galera, belezinha? Depois de entrar de cabeça no clima das eliminatórias para a Copa da Rússia de 2018 e falar um pouquinho mais sobre o grande clássico europeu entre a Alemanha e Itália que se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima eu decidi fazer hoje uma homenagem para o atacante Roger com um top 5 top enviado com 5 golaços do atacante com a camisa do Botafogo mas eu acho que qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que agora a gente está com uma nova meta um pouquinho ousada que é chegar em 3 mil inscritos até o fim do ano sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook rapidinho, depois que acabar o vídeo você vai lá, o link está aqui embaixo você deixa seu like e tal, que lá tem novidade todo dia Bom, como a maioria de vocês já deve saber, no início desse mês o atacante Roger do Botafogo foi diagnosticado com um pequeno tumor genal com isso ele não vai mais poder jogar o restante dessa temporada mas já está fazendo tratamento, por sorte ele não precisou de quimioterapia nem nada e já foi até operado então como forma de homenagear o artilheiro alvinegro eu decidi reunir nesse vídeo os 5 gols mais bonitos decisivos dele com a camisa do Glorioso ficou curioso? Então bora conferir Com 17 gols na atual temporada eu confesso que foi um pouquinho difícil escolher só 5 para colocar aqui nesse vídeo vou confessar também para vocês que eu coloquei mais que 5 mas aí vocês vão descobrir ao longo do caminho aí e faz parte porque é o meu trabalho só antes explicando, eu já falei no início também golaço aqui eu estou considerando não aquele... entendeu? deu branco aqui golaço aqui eu não estou considerando só aquele gol plástico aquela jogada bonita, o drible e tal gol na gaveta, pá eu estou considerando aqui também aquele gol decisivo ou numa vitória marcante, num clássico ou que classificou o time numa competição de mata-mata essas coisas então sem enrolar mais vamos logo conferir esses 5 tentos mais belos do atacante roja bom, quando o camisa 9 chegou a general severiano muitos ficaram com aquele pé atrás normal, ele estava vindo da ponte preta, tal, a camisa pesa mas aí ele foi conquistando a confiança dos torcedores aos poucos com boas atuações e principalmente gols como esse diante do Bahia em plena arena Fontenova que abriu caminho para a importante vitória do Botafogo por 2 a 1 na vigésima primeira rodada do Brasileirão desse ano sem se contentar na rodada seguinte um pouquinho depois da eliminação do Glorioso para o Flamengo na Copa do Brasil ele foi lá e se vingou do rubro negro com uma baita atuação e nada menos que dois gols um em cada tempo no primeiro de cabeça deslocando o goleiro muito e no segundo antecipando o zagueiro e matando o duelo e por falar em ser decisivo em clássico ele também já tinha sido diante do Fluminense na vitória por 1 a 0 do Fogão no Maraca mas foi diante do Vasco que ele voltou a roubar a cena e conseguiu seu lugarzinho aqui nesse top 5 abrindo o placar mais uma vez, usando a cabeça e fazendo o terceiro do Alvinegro já na etapa final pegando de primeira sem deixar a bola cair João Paulo está centralizado só agora vai encostar a marcação do Jean levanta para Bruno Silva voltou para Roger e emendou gol mas não foi só no brasileiro que o Roger deu seu ar da graça ele também foi decisivo para a classificação do Glorioso na Copa do Brasil diante do esporte só que além de fazer o time passar de fase ele marcou um puta golaço e esse gol foi tão foda que eu não vou nem me arriscar aqui e vou deixar para o narrador da Fox falar lembra que eu falei que não foi só no brasileiro que o Roger chamou a atenção e tal? então, mas também não foi só na Copa do Brasil não até porque o Botafogo fez história na Libertadores mesmo sem ter ficado com uma taça e um atacante, um artilheiro digno não pode ficar sem deixar sua marca na competição continental e que marca? logo na estreia do clube na fase de grupos com um baita golaço que abriu caminho para a vitória sobre o Estudiantes da Argentina e para a classificação Alvinegra bom galera, por hoje é isso vou encerrar aqui porque já está começando a chover vai ficar um barulho do cacete então é nóis como é de praxe aqui no final eu vou deixar as playlists do canal e não esquece amanhã tem vídeo no Youtube de manhãzinha e no Facebook a noite é nóis tamo junto e é nóis é nóis Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma